No terminal, não é difícil encontrar quem não reclama do serviço. Tem uns carros que nem potrona, tem rapaz, caindo. Já cheguei sentado em potrona, que elas caem. Potrona, você senta, ela cai fora. É um absurdo isso aí. Foram alguns dias de pesquisa em campo que levou o vereador Júlio César dos Santos a criar a lei. Ele chegou a usar o transporte coletivo por duas vezes. E foi o suficiente para concluir a precariedade do serviço. Nas fotos tiradas pelo celular, o parlamentar mostra a situação em que se encontra o interior dos ônibus. A lei começa a valer em três meses e passará a obrigar os ônibus a colocar placas com informações da estrutura dos veículos. Em conversa com vários motoristas, inclusive, e vendo em loco, fiscalizando os ônibus, a gente vê que os ônibus têm muitos com precariedade, sucateado. Então, a gente estampando o início, a fabricação e o início da operação, a gente vai dar à população também mais um poder de fiscalização. Quer dizer, o povo vai estar olhando lá que ano que foi fabricado o ônibus e que ano que ele iniciou a operação. Então, quer dizer, eles vão ter mais um mecanismo para estar fiscalizando efetivamente esses veículos. As placas indicando o ano em que foi fabricado e o tempo de circulação serão fixadas nas laterais dos ônibus. Com essa medida, cabe a você, usuário, exercer o papel de fiscal. O tempo limite máximo de operação dos veículos é de sete anos. É bom, né? Muito bom. Porque esses ônibus aí, a maioria quebrado, tudo destruído, assim a gente sabe a validade dele, né? Muito bom, viu? Pelo menos, como fica colocando esses ônibus velhos na linha? É correto, mas o que é justo, né? Porque o usuário tem que usar algo que é bom, né? Que seja viável, não que fique quebrando toda hora. Essa representante comercial mora na capital e é a primeira vez que está utilizando o transporte coletivo de Limeira. Eu acho até que seria bom começar aqui, se der certo, ir para as outras cidades. Porque eu mesma não sou de Limeira, mas eu acho que da mesma forma, os carros também têm toda essa questão de tempo, de uso, que está tendo agora lá em São Paulo, eu acho que para as outras cidades, sim. A empresa que descumprir a lei assim que começar a valer, pagará uma multa no valor de R$ 1.500,00 por veículo. R$ 1.500,00